Quando eu passava por você, na minha sejinha, você nem me olhava Faleia de tudo pra me ver, pra me perceber, mas nem me olhava Aí veio a herança do meu pé e resolveu os meus problemas, minha situação E do dia pra noite fiquei rico, tô na gripe, tô bonito, tô andando em campo, lá de me casar Agora eu fiquei doce, 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 doce E agora eu fiquei do, 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 do